No verão suas folhas brilham, no alvorecer, sereno e orvalho que me lembram de ser. No outono mostra, sua nudez, quando as folhas caem, entalhando sua tez. No inverno é triste, ninguém é regar, sentimos a falta do seu brilho no olhar. Na primavera eu floresço, mesmo longe de ti, o tempo sussurra, o vento vivi. Giovanna Luquez e a árvore. Poesia. Gastei uma hora pensando um verso, que a pena não quero escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda a minha vida inteira. Carlos Drummond de Andrade. Os computadores. Confesso, estarrecida. Para mim as máquinas são monstros, ou coisa parecida. Vivo deslocada neste tempo. E os computadores me assustam. Nada entendo do que dizem. Eu, tão humana e burra criatura, só não tenho medo de telefone. Pois quando bate aquela sonidão fininha, uma voz amiga, é acalanta. Do que é que eu estava falando mesmo? Dois e dois são quatro. Como dois e dois são quatro, sei que a vida vale a pena. Embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Como teus olhos são claros e tua pele morena. Como é o azul o oceano e a lagoa serena. Como o tempo de alegria por trás do terror me assina. A noite carrega o dia no seu colo de assassina. Sei que dois e dois são quatro. Sei que a vida vale a pena. Mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. De ferreiro e goleiro.